Responda a Gabriel, aleluia! Responda a Gabriel! Eita! Nossa, já! Responda a Gabriel! Vestido tamanho P? Os pinços que tão pendurados, é P? Esses que são pendurados? Tá bom então, obrigado! Eu não sei o que vocês acham dessa graça, vocês parecem uma retardada! O que? Não, eu queria um Vestido P Tá bom, vai que o segurança tá ali Pode ir? Música 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 Gabriel, finge uma briga Você é mó babaca Seu trouxa Não, você é mó animal Você quer Mano, você é um animal, só mãe Só mãe Amigo Música 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 Relaxa aí, bate aí, relaxa, vou levantar aqui o bagulho pra você, leva ali cara, leva ali. O cara é mal estressado mano, cê é louco, oxi. Calma mano, era brincadeira, oxi, o cara é mal estressado. Se vocês curtem os vídeos de desafio, já não esquece de deixar seu like, porque isso ajuda muito eu trazer desafio. Já deixa seu like aí e vamos continuar o vídeo. Como você se imagina com 50 anos? Me imagina eu parando na vaga de idoso, tirando uma selfie, ah olhando na vaga de idoso. Me imagina eu indo na fila exclusiva, dando o dedo do meio pros outros. Me imagina eu tendo várias doenças, tendo Alzheimer, coisa de idoso né. Você já fez alguma surpresa pra sua namorada? Porque assim, eu sou um namorado muito ótimo, sabe? Eu sou de fazer várias surpresas pra minha namorada, mas no aniversário dela eu fiz uma surpresa muito foda. Então coloca aí a surpresa que eu fiz, porque mano... Bastidores aqui pra vocês. Olha o que eu vou fazer. Olha, chocolate. Olha que bonito, mano. Quem não quer ganhar um ursão desse? Aqui tem um bilhetinho. Quero te mostrar o que realmente existe dentro do meu coração. Aí quando abre tem um espelhinho. Aí eu vou colocar a foto que eu escrevi uma mensagem aqui. E aí eu vou colocar esse chocolate abraçado curso. Então vamos que vamos, vamos ver no que vai dar. Olha o presente, que monstro. Será que a Carol vai gostar? Vou falar meus planos pra vocês. Chega lá, eu vou conversar com o porteiro, vou entrar. Vou subir no elevador, ficar na porta da casa dela e vou mandar mensagem falando que eu cheguei pra ela ir na portaria me buscar. Quando ela descer, eu já vou estar lá esperando, entendeu? Galera, esse daqui foi o resultado final, ó. Olha que bonito. É, galera, mano. Estou aqui. Vou tentar falar com o porteiro pra eu entrar, mano. Calma. Chegar, tô aqui. E o presente logo rasgou, mano. Então ligue. Nossa, eu sou um burro. Olha o que rasgueu o negócio. Amor, qual é o seu problema? Não estou, amor. Óbvio. O que é isso? Você vai ver. Sim. Nossa, meu Deus. É um esticante. Oi. Gomes, eu quero ver você cortar fones de estranho. Galera, mano, esse desafio deu muita merda. Galera, mano, já deixa o seu like aqui embaixo porque tem que ter like esse vídeo. E, mano, vamos pro desafio. Ai, galera, mano, seguinte, tem mais dois moleques ali com fone. E... vou gravar o bagulho agora, mano. E aí, mano? Da hora. Tô mandando seu c... Eu vou dizer pro meu pai. Oxi. Tô brincando. Cola aí. Ô. Tô mandando seu c... Vem aqui, mano. Ô. Ô. Cola aí. Oxi. Eu vou embora, mano. Ô. Ô. Eu vou dar o tufone pra ele, mano. Tá bom. Te manda ele voltar, vamos lá comprar outro. Ô, volta aqui. Ô, vou comprar o tufone, mano. Ô, mano. Oxi, ele foi embora. Você é amigo dele? Isso. Vamos lá, mano. Vou comprar outro fone pra vocês. Era uma pegadinha. Tá gravando ali, ó. Pode tá. Tô brincando, mano. Ô, ele ficou mó bravão. Galera, mano, seguinte, a gente teve que vir aqui pro parque pra achar a gente com fone porque a gente não tava achando no ponto. E, mano, tô aqui com a tesoura. Eu tenho quatro moleques ali, mano. Mano, eu já tô em choque do primeiro. Eu já tô aqui. Eu já tô em choque do primeiro. Eu já tô em. Ô. Ei, chorou. E aí, qual que é a fita? Qual que é a fita? Calma aí, mano. Ô. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, mano. Oh, 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 oh. Oh, a gente tá gravando. Nós tá gravando. Calma, mano, a gente tá brincando. Calma, mano, a gente tá brincando. Não, não. Se corta o moleque, mano. Oh, mano. Oh, dá o boné, não, não, dá o boné, dá o boné, mano. Calma aí, vamos trocar ideia, vamos trocar ideia. Nós tá gravando bagulho, nós vai pagar outro. Vamos lá, nós vai pagar outro, mano. É só uma pegadinha, cara. O cara tá filmando ali, ó. Não, 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 não. Igual, igual, igual. Vamos trocar ideia, nós vai comprar o bagulho. Não, não, não. Tá errado. Corta o pescoço, mano. Não, não, vai comprar o bagulho. Não, vai dar outro, mano. Você já cagou o fedido na casa de um amigo e não tinha papel? Nunca aconteceu exatamente isso. Mas esses dias eu tava em um lugar muito importante, numa reunião muito importante, começou a me dar aquela vontade de cagar. E eu falei, ai meu Deus do céu, eu não vou cagar aqui, porque aqui é um lugar muito importante. Eu fiquei segurando, eu fiquei segurando, eu fiquei segurando. Aí quando eu cheguei em casa, eu caguei. Só que eu tava com tanta vontade de cagar, que quando eu caguei em casa, eu fui dar descarga, não descia. Eu entupi o banheiro de casa. Naquele momento eu fiquei muito feliz. Aí vocês me perguntam, Gabriel, por que você ficou muito feliz em ter entupido o banheiro da sua casa? Eu fiquei feliz porque eu entupi o banheiro da minha casa, né? Já pensou se eu tivesse cagado lá, faz mágicas com pessoas na rua. Galera, mano, tá vendo gente? Eu vou gravar o bagulho e dar o gema, mano, que eu enxoco. Opa! Ô, qual aí? E aí, beleza? Então, mano, eu sou mágico, tô fazendo umas mágicas aqui no parque, que eu vou fazer meu show, aí eu tô treinando com as pessoas. Posso fazer uma com você? Vai demorar? Mano, é um minuto. Você vai fazer casalzinho, mas não vai zoar não, né? Não, não, faz parte da mágica, entendeu? Tipo, eu vou soltar... Não vai demorar mesmo, não. Não, é rapidão. Ó, eu vou pedir pra que você coloque seus dois braços pra frente, certo? Aí, eu quero que você se concentre. Tenta abrir as suas mãos, Bruno, normal. Agora eu vou pedir pra que você coloque pra trás. Pode zoar não, hein? Não, mano, faz parte da mágica. Calma aí. Aí, agora eu vou pedir pra que você tenta se soltar. Não conseguiu. Agora eu vou fazer a mágica. no três. No três você pode tentar se soltar. Um, dois... Ô, moleque, você é louco! Você é louco, moleque! Volta aqui, seu otário! Você é louco! É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira! Você é louco, você é louco, moleque! Que brincadeira o quê? É brincadeira, mano. Calma aí. Trollagem, mano. Ah, trollagem. Ô, mano, desculpa aí, nós tá gravando ali, foi uma brincadeira. Pensei que você ia fazer o bagulho sério, mano. Tá treinando o bagulho e faz essas trollagens. Ô, não, desculpa aí, deixa eu soltar pra você. Tá logo! Calma aí, mano. O bagulho prendeu aqui, ó. E aí? Vou bater nos dois, mano. Você tá rindo do quê, moleque? Enfim, família, esse daqui foi mais um vídeo de desafio aqui no canal. Se você quiser mandar seu desafio pro próximo vídeo, é só você ir no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela, e comentar seu desafio nessa foto aqui, ó. Aí você já aproveita, me segue lá no Instagram e me interage lá comigo. Então envie seu desafio pro próximo Responda Gabriel, me seguindo no Instagram, ó, meu Instagram é esse daqui. Não se esqueçam também de deixar o like, porque isso ajuda muito, galera. Quando vocês compartilham o vídeo, quando vocês mostram o vídeo pro amigo, quando vocês dão like, isso me ajuda muito. Então se você gostou do vídeo e você quiser me ajudar, eu vou ficar muito grato. É isso daí, até o próximo vídeo de desafio. Amo vocês. Tamo junto, family. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.